o e aí e a vamos ver se ele vai esconder o lance é E aí e dá para neutralizar o aí e esse moço aqui ó mano gold dele da hora E aí E aí E aí E aí E aí Nossa que eu tô sofrendo demais de calor gente o garganta fodido sofrendo de calor Deixa eu ver aqui vamos atacar você Ah tá nato não vai marcar a olho em ninguém E aí a gente vai tentar ali Alguma coisa com o mano gold né Ok Já neutralizei os dois ótimo Vamos aqui no nosso moço Não sei porque ele tá jogando primeiro Nós vamos dar ataque básico aqui Congelado Vamos garantir a linha da nossa simbiose E aqui eu já aumentei meu acerto de status né para o Ayakos então vai ser uma coisa meio pif 6% mas no Ayakos tem 40% então Poder voar os testes de acerto de status para atordoar né Vai ter um bônus aí ó 55% mais certo de status Ah Vamos lá Vamos fazer aquela simbiose aqui no moço Vamos tentar eliminar aqui o Saksapuri para diminuir Não vamos eliminar o Saksapuri por causa da Persephone né Mas a Persephone já tomou bastante dano ali também Falhou bem feito Então já arrancamos aqui um pouquinho da vida E agora E agora a gente já vai sentar bala ali nesse cano Vamos lá Arrebenta aí ó Arrebenta Congela todo mundo Congelou Congelou ali Ou o Money Gold ou o outro Mas congelou os dois Isso é o que importa Aqui tá faltando Faltou a Fada do Pântano né Porque o Thanatos desativou minha Fada do Pântano Aí eu não botei um de energia para a Seraphina E para o Shum Para a Lona Aí ficou uma coisinha meio chata Mas o Oso pode jogar né Ah beleza Então vamos colocar aqui no Shum Ó vamos tentar congelar aqui ó Não congelou A gente tinha que avaliar aqui quem tem menos resistência de status na 28% E... 30% Era o Money Gold mesmo que a gente tinha que Tentar a sorte Que deu errado O que o Oso É que foi Complicou ali um pouco a vida do meu Alune Ah tá jogando de novo mas ele tá sem energia ele pode tentar congelar alguém isso soca serafina e vamos agora duplo cano para tentar eliminar o cano do inimigo acho que meu cano tá mais rápido né eu usei skill 2 lá do do Ayakos rouba speed nem lembro não o cano do cara tá jogando primeiro também as vezes todo mundo congela né ela fica uma coisa bem roubada mesmo shiryu não congela isso devolve muito dano deixa eu pensar eu acho que eu vou guardar esse ataque aqui do Ayakos porque a gente vai eliminar todo mundo congelado né lembrando que não quer dizer que ela congelou esses dois não mano Gold e o sexaporto talvez ela congelou só um que por estar no simbiosos congelou os dois também a minha ficou 1343 o Emerson e o cara não sabe quem que ele vai atacar o inferno E aí o uso vai julgar não o uso é difícil né pode dar uma vitória gente uma vez já que você tá desconectado é a vovó atrás desse cano aqui vamos dar um shiryu que foi virou pó vamos bater aqui no vamos tocar de vida com tanatos e agora dá uma batida aqui né para arcar mais a persephone pronto virou pó e quando a gente vai dar um duplo cano a gente vai dar um duplo canal e aqui no tanatos não tá nato não né no moço ali vai lá Shiryu rebenta, rebenta todo mundo Shiryu isso aí ó, Shiryu caçador, e manda todo mundo embora foi é, foi uma luta meio estranha, mas foi o Serafina é muito top, ela é um personagem que dá pra jogar até tudo um assim né com mais dois upskill pra ativar o oitavo sentido, ela tá muito da hora esse congelamento dela tá muito roubado vamos ver se ele vai esconder alguém aqui beleza, já natalizamos aqui quem que esse, ah beleza, marcou o Shiryu, o Shiryu vai ser protegido pelo Shiryu, então beleza, dá pra tancar a minha Serafina tá desse vibe aqui ó ai inferno foca em acerto de status, roubo de vida, um chiquinho ali também pô, o cara usou a Serafina aqui bem estratégica hein nem tinha pensado nisso vamos ativar vários bônus aqui da Serafina vamos ativar vários bônus aqui da Serafina ai na próxima vez ela já vai jogar duas vezes né vamos proteger, dá aquela curada ali no Shiryu gente, tô perto de pegar Marechal Pandora, tem o Saki Sapuri 1, 2, 2 com 19 invisto meus livros em quem? ah, só mais o Saki Sapuri Marechal dá pra jogar em compras bem mais específicas, agora o Saki Sapuri nas compras mais OP e ofensivas no game tá o o Saki Sapuri hoje cara, não dá pra jogar com o Yoga, que o Yoga ele... ele é muito papel cara ah não velho, tá congelando todo mundo cara sem condições, ainda trava o jogo ainda trava o jogo Música 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 Música